O Ibião nasceu há algum tempo atrás com a idealização de prover aos pilotos, amigos de Ultraleve, a operação de Ultraleve, o que tem de melhor no mercado mundial. Então no nosso portfólio hoje, exatamente os 35 aeronaves, é o que a gente tem de melhor no mundo hoje. E a operação de Ultraleve é uma coisa que cresce muito no mundo todo e não pode ser diferente aqui no Mato Grosso. Hoje a gente está prevendo ter um suporte melhor, novas instalações, onde a gente está falando hoje, praticamente dentro da cidade de Cuiabá, onde a gente já está com o projeto da implantação da escola, da manutenção de Ultraleves, para ficar melhor a parte da venda, a manutenção de tudo em Cuiabá, a parte da escola, a parte de exames médicos que é exigido pela legislação da ANAC. É o que a gente se propõe a fazer hoje. Essa é a proposta. Atua e o Fly como representante da Flyer, que é uma empresa há 35 anos aqui no Brasil, é o que tem de melhor na questão de equipamento de Ultraleve. A nossa proposta hoje é dar esse suporte final, montando junto a escola aqui em Cuiabá, a manutenção e a parte de angaragem. Aliado a um clube, a gente está tendo um convênio aqui com a CIF hoje, a gente está autorizando as instalações do angar, e estamos demonstrando e estamos já negociando a toda a parte de lazer. Então a gente vai unir o hobby, que nada mais é um hobby, que todo mundo utiliza hoje, para suas pequenas viagens, também aliados a negócios, profissionais liberais, adoram Ultraleve, em função do custo. E a gente está alinhando essa manutenção, a escola junto com vários... Qualquer sede, qualquer cidade escolhida não deixaria de ser diferente de Cuiabá. Logicamente que tem um trabalho enorme para fazer investimentos, que não consegue se fazer num curtíssimo espaço de tempo. A Copa vai ser importante para Cuiabá, porque sem a Copa, Cuiabá não teria esse desenvolvimento, nunca, né? A indicação, não sei exatamente de quem foi o amigo, mas é sempre bom saber que tem amigo que possa indicar o nome da gente, para representar algum segmento. Eu só posso agradecer e dizer que a filosofia que a gente tenta implantar na utilização do Ultraleve é que é uma operação segura, que é voltada para o lazer, é voltada para o turismo e nada como utilizar essa aeronave aqui em Mato Grosso. Nós sabemos que as distâncias são grandes e tal, e tem muitas belezas naturais que ficam... Seria melhor apreciada pela... voando. E de Ultraleve, então, o prazer do Albrato. Música